Muito bem, e hoje, sexta-feira, o programa Resenha da Onda, apresentado pela Andresa Mendonça, será transmitido ao vivo, direto deste estúdio panorâmico da Onda Oeste, lá no Parque de Exposições. A Resenha da Onda de hoje será transmitida direto do Parque de Exposições, ao lado do estúdio panorâmico da Onda Oeste Multiplataforma. O programa é apresentado pela locutora Andresa Mendonça, que vai receber convidados e artistas da música popular brasileira. Eu estou aqui com ela, que dispensa a apresentação, nossa estrela da casa, Andresa Mendonça. Andresa, fala com a gente, tem uma novidade, né? Nesta sexta-feira, conta pra gente sobre o Resenha da Onda. Fala, João, tudo bom? Ó, uma resenha super diferenciada aqui do Parque de Exposições, Tonico Gabriel. Ah, gente, vai moer, a capivara vai morder a boca da garruja. Nós vamos ser os pratas da casa, Breno e Vitor, e também Robson Augusto. Nós vamos destramelar uma junto, porque aqui tem coragem, gente. É isso mesmo, chama a galera pra vir pra Spopiwi. Pessoal, vem todo mundo pra Spopiwi. A nossa estrutura é maravilhosa, a festa é linda. Aqui a gente encontra os amigos de Estramela, ou nesse lugar incrível. Bora, todo mundo, cai na água, capivara. Clavei em bola, tia, tia, tia. Recado tá dado, e é isso aí. E você acompanha a resenha da Onda ao vivo pelo nosso canal Onda Oeste FM Oficial no YouTube, também no nosso site, ondaoestefm.com.br, e pela Link TV em 74 operadoras.